Olá, amigo assinante do Conversa Fiada, tudo bem? Nós estamos muito felizes com a sua companhia. Tanto assim, que até o fim deste mês de novembro, nós vamos fazer dois sorteios para distribuir esse meu último livro, Manual Inútil da Televisão e Outros Bichos Curiosos. Os sorteados receberão um voucher da Amazon para ver o livro na sua versão digital. Eu espero ardentemente que você seja sorteado, porque o livro é muito engraçado. Quer ver? Lá em casa tem um quarto só para eu guardar os meus sapatos. A frase é de Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha e então presidente da Câmara dos Deputados. Eu, Paulo Henrique e Cláudia, trabalhamos no Jornal da Record no fim da noite. Ela era apresentadora e eu tinha uma sessão de economia. Cunha era presidente da Tenergi. Apaixonou-se pela voz dela, que apresentava um jornal na Globo e a contratou para gravar as mensagens institucionais da Telefônica. E foram felizes para sempre. Eu espero que você receba o voucher da Amazon para ler Manual Inútil da Televisão e Outros Bichos Curiosos. Tem muita história engraçada. Boa sorte. E os sorteados são... Divirtam-se e boa sorte. Música... 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 Música...